Galera, me mandem ideia de vídeos que eu tô sem ideia pra gravar, literalmente isso Fala qualquer jogo que vocês quiserem que eu comece a jogar, eu vou jogar, mandem qualquer ideia Eu só quero uma ideia de vídeo porque eu tô sem ideia de vídeo pra gravar E se vocês mandando eu ia agradeceria porque eu não aguento pensar Eu tô pensando, cara, por isso que eu parei de gravar vídeo, pensando em que vídeo eu vou gravar Porque eu gravo bastante craftsmã, né? Só que aquele jogo, que eu não sei o que que eles tão fazendo no jogo Só tão piorando o jogo, cara Não tá dando pra eu gravar, porque no lugar que eu vou, a internet, faz muito barulho pra gravar Aí o craftsmã acabou com o negócio pra ir com o ponto de acesso, cara Eu tô pensando de ponto de... Eu tô sem ideia de vídeo, é isso É isso, o vídeo é esse Tô sem ideia Aí se vocês puderem me mandar uma ideia aí de vídeo, eu agradeceria muito Eu vim escolher que meu pai tava vindo um dia desse Então é, acabei de montar aqui Eu tô sem ideia de vídeo, eu tô sem ideia de vídeo, eu tô sem ideia de vídeo